Pessoal, para que qualquer planta, por exemplo, esse híbrido de milho, ele possa ter não só o desenvolvimento do corte elétrico, mas principalmente a parte articular, é necessário ter o equilíbrio nutricional. Por exemplo, aqui no experimento, você tem o milho solteiro, só que esse milho solteiro, esse azulzinho aqui embaixo é o nitrógeno, quando você tem aqui o verde, que significa a quantificação de energia, o que vai te dar a síntese energética? Justamente o fósforo. Para ter todos esses elementos aqui equilibrados, o que é necessário? É necessário ter um mix de culturas. Então na próxima, que é esse consórcio aqui do milho crotolar expectável, a crotolar expectável, ela vai dar um arranque, um arranque principalmente nutricional pela formação vegetativa e com isso vai disponibilizar a maior quantidade, para onde for nitrógeno, em camadas mais profundas. Agora, esse esmanganês, geralmente ele tem uma mobilidade muito reduzida e consegue ir em camadas mais profundas. Por quê? Porque quando ele é feito essa consorciação, não só do milho, crotolar expectável, mas principalmente o milho, consorciado com a rosiziense, que ela vai dar aquela quebra no solo, a escarificação vai ocasionar uma melhoria física desse solo e com isso toda a parte nutricional, tanto o nitrogênio, que tem essa alta mobilidade, como até o fósforo aqui, pessoal, que estão observando aqui em vermelho, esse fósforo, ele começa a ter uma mobilidade um pouco mais acentuada em camadas mais profundas. E com isso, olha só aqui a exploração radicular. A raiz, ela vai ter o quê? Um alcance mais profundo e com isso o porte aéreo, para ter a maior quantidade aí, principalmente de rendimento da granação do grão, vai ser o quê? Intensificado. Então, é importante ter esse aqui, ó, consórcio do milho com a branqueada, consórcio com a frota aérea expectável, no seguinte, de ter a maior especificidade nutricional que a planta requer. Então, vejo vocês aí, acompanhe o professor Vinícius Zago, não deixem de curtir, compartilhar e dar um joinha. Obrigado. Obrigado.